60% dos brasileiros vão cortar os gastos nesse mês de março. É o que revelou um levantamento feito em todo o país pelo Serviço de Proteção ao Crédito SPC. Também não é pra menos, viu? Com a maior recessão econômica da história, o jeito é apertar os cintos. Passada a euforia do carnaval, o bota-fora nos preços é geral. Passou o carnaval, tá todo mundo liso. Tá todo mundo sem dinheiro. E tem muita gente querendo saber como tá o nome na praça. Passado, eu tô tentando limpar meu nome, né? Comecei esse ano aí, tentando viver a barra, ver se melhora esse ano, né? Que o ano passado foi a negação. E com a pior recessão da história, o PIB caiu 3,6% em relação ao ano anterior. Esse processo, então, de diminuição do endividamento é um processo que ajudou um pouco a economia no final do ano passado a ter uma redução maior. Todos os setores da economia encolheram. O governo fez as contas e o resultado a gente vê nas ruas. Tá mais caro, não dá pra levar hoje. Chegou a hora de cortar na carne, ou melhor, no orçamento. Ainda não chegamos a cortar, mas a gente tem escolhido o preço mais barato, tem procurado outros produtos, não aqueles que a gente usava. Se a economia continuar assim em frangalhos, aí vai ter que cortar? Vai ter que cortar, não vai ter jeito. Vai chegar uma hora, você vai indo, vai indo, vai indo, que aí tem que cortar. Se pra muita gente o ano só começou em março, então tá na hora de ver como anda o orçamento familiar, as contas pra pagar. E a conclusão de um estudo do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, revela que 60% dos brasileiros vão cortar gastos este mês. Pois é, chegou a hora da verdade. O fato de ter tido comemoração, de muita gente ter feito gastos, inclusive por conta dessa comemoração, não faz com que a gente tenha motivos pra comemorar o fim da crise. Ela continua aí, a gente ainda deve ter um primeiro semestre muito difícil, e a recuperação de fato deve começar mais pro final desse ano. Entre os pesquisados, 34% deixaram as contas no vermelho em fevereiro, 49% ficaram no zero a zero, não sobrou nem faltou dinheiro, e só 15% estão no azul. Então a gente tem 83% dos entrevistados que estão ou no vermelho ou no zero a zero, o que também não é recomendado, porque o ideal seria que todo mundo conseguisse fazer algum tipo de reserva financeira, especialmente num momento difícil desse da economia. Para superar as dificuldades, seu José fez um ajuste fiscal nas contas da casa. Cortar tudo, diminuir luz, diminuir água, diminuir tudo, despesa completa, porque tá brava a situação. O senhor tem um emprego só? Tenho dois empregos, pra poder sobreviver, né? Se quiser andar honesto, ser honesto ainda, se não... É bem por aí, seu José. Os simples atos de entregar o pão ajudam na recuperação da economia, e as dificuldades do dia a dia vão ficando pra trás. Tchau. Tchau. Tchau.